Isso é uma guerra, isso que está acontecendo é uma guerra, com o inimigo, o ministro Mandetta, invisível, feroz, dedicado, que doura a nação. E quando tem uma guerra, o Brasil e os brasileiros podem contar com as forças armadas. Sempre contaram, repetindo as palavras do presidente agora aqui. Todos os momentos delicados e importantes do Brasil, o brasileiro e a nossa população estiveram com as forças armadas ao lado. E isso será mais uma vez. Eu lembro que a primeira operação em relação ao coronavírus foi o resgate dos nossos brasileiros que estavam em Rouan. E as forças armadas, junto com os outros ministérios, na Mandetta, estiveram presentes. As forças estiveram com sucesso. E nós vamos ajudar a ter mais um sucesso. E nós vamos ajudar a ter mais um sucesso. Obrigado.